É isso aí, a vaca boneca, aqui com a linda bezerra, maior prazer oito dias, que criou. Boneca, 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 boneca. A segunda cria, a primeira cria foi um bezerro muito bonito, agora é um bezerro, uma bezerra aqui no burral do Rodrigo, Rodrigo Moura, filho. Boneca, 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 boneca. Ui! Boneca, boneca, boneca. Essa linda bezerra, boneca, boneca, boneca nova, boneca velha. Ô, tchau, tchau. Essa é a mãe, boneca. A segunda cria.